Oi pessoal, tudo bem? Você esqueceu a senha do seu iPhone, digitou errado várias vezes e agora ele está indisponível? Bom, hoje vamos te mostrar como você pode resolver isso. Mas antes queria pedir para você já deixar sua curtida que isso ajuda muito. E também é claro, já se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se e clica também no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo aqui nesse canal. E bom, vamos lá que vamos te mostrar como você pode resolver esse problema de estar com o iPhone indisponível. Quando você digita ali sua senha várias vezes, ele vai aparecer a opção ali de apagar o seu iPhone, ali no cantinho. Quando você clica ali, você vai colocar a senha do ID Apple e ele vai realmente apagar tudo que tem no celular, ele vai resetar, tá bom? Mas para isso você precisa estar com uma conta da Apple conectada, você precisa ter a senha, realmente vai ser um problema a mais. Mas temos uma solução incrível para você, mesmo que você tenha a senha do ID Apple, você precisa ter esse programa que ele é realmente com muitas funções. Vou te mostrar agora, que é o For UK da TernoShare aqui. O link vai estar aqui embaixo para vocês na descrição, clicando o link você vai lá para o site. E aqui você encontra tudo sobre esse programa, tá bom? Então é só ir descendo aqui que você tem todas as informações, caso você tenha alguma dúvida. Mas também, é claro, se você quiser, já vem aqui e clica em teste grátis para poder instalar no seu computador ou já clica em comprar agora para ter acesso a todas as funções do programa. Aí é só baixar aí no seu computador, é super fácil, super rápido para instalar também. E bom, quando você abre, ele vem assim. Aqui você já pode clicar em começar a desbloquear, assim ele vai remover todos os tipos de senha da tela. Ele vai reiniciar ali o seu celular do zero e assim você vai ter acesso tranquilamente. Aqui embaixo você consegue desbloquear o ID Apple também, tá bom? Remover o ID Apple do seu dispositivo iOS. Você consegue remover o código do tempo de uso também, tá bom? E também, é claro, ignorar o gerenciamento remoto em dispositivo iOS. Então aqui você já tem várias funções super legais aí para o seu iOS. Mas vamos clicar aqui em começar agora para resetar ele e você poder voltar a usar ele do zero. Tudo certinho, sem problema nenhum. Claro que você precisa conectar o seu iPhone via USB no seu PC, tá bom? E agora é o seguinte, você vai desligar o seu iPhone, tá? Ele tem que estar desligado para fazer isso. E você vai clicar no Power e nos dois volumes ao mesmo tempo. Aí você já solta rápido o volume de aumentar, aí já solta também o botão diminuir. E continua segurando o botão Power, tá bom? Continua segurando, mesmo se aparecer o logo da Apple, não tira o dedo, tá bom? Deixa pressionando ali até aparecer esse símbolo, tá bom? Ele mostra isso lá no programa, no programa ele te dá o passo a passo de como funciona. É bem fácil, mas estou mostrando para vocês como que eu fiz também. Aí feito isso, ele já vai mostrar no programa para vocês que antes de remover o bloqueio de tela, você precisa baixar isso que ele está pedindo aqui. Então clique em download e espera, tá bom? Aí vai depender muito da sua internet e tudo mais, mas é só esperar ali que ele vai baixar ali no seu computador. Aí quando terminar, você clica em começar a remover. Aí agora, gente, é só esperar mesmo. Você vai ver que está acontecendo alguma coisa ali nele, mas não esquece que você não pode tirar o cabo que está conectado no iPhone e no PC, tá bom? Aí é só esperar e pronto. Vai aparecer no programa que a senha da tela foi removida com sucesso, mas espera um pouco que ali no iPhone ele ainda vai estar reiniciando. Aí finalizou, ele vai estar com o seu iPhone ali do zero, tá bom? Aí é só você configurar, colocar seu Wi-Fi, seus dados, a sua conta no iCloud também, é claro, se você quiser. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você estiver tendo algum problema no seu iPhone, com certeza esse programa é a solução. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!